Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito importante para a gente aí, que a gente conseguiu reservar um horário para estar tirando o máximo de dúvidas que vocês têm sobre o procedimento. Eu acredito que vocês gostariam de saber em detalhes como é usar uma prótese capilar. Então a gente vai fazer uma live tirando dúvidas de vocês e a gente conta com que todo mundo que tem alguma dúvida, alguma coisa que acaba impedindo você de usar uma prótese. Vocês vão sanar essas dúvidas e a gente espera que vocês coloquem o máximo possível de comentários aí nessa live porque a gente vai responder todas as perguntas, beleza? Dado início a live então. Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live. Nós vamos começar aqui fazendo a manutenção do Fabrício. Ele está usando uma peça platinada, como vocês podem ver. Hoje, inclusive, a gente vai fazer a matização aqui da lateral dele, que está um pouquinho mais amarelada, né? Isso é normal acontecer com todos os cabelos. Vão entrando aí, vão deixando as suas dúvidas que nós vamos tirando. O João agora vai começar a manutenção. A gente inicia removendo a prótese, né? Com o removedor próprio ali para a pele, tudo certinho. Sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, podem deixar aqui que a gente vai chegando até vocês e vamos respondendo, tá bom? Estrela Luciano, seja bem-vindo. Mostra a região perto da testa. João, volta aqui rapidinho, só para ele dar uma olhada, ó. Tá vendo o quanto de cabelo que o Fabrício tem? Ó, aqui é como fica perto da testa. Depois que colar, a gente consegue até mostrar melhor para vocês. Mas, ó, a gente aproximando, dá para ver até o couro cabeludo ali certinho, tá bom? Então, a gente vai tirar, depois que ela estiver aplicada coladinha, a gente mostra como que fica ela coladinha na parte da testa, tá bom? Vamos lá. Ludianis, qual o valor da prótese capilar? Olha, esse valor, ele pode variar de R$ 1.500 a R$ 2.400. É importante que a gente faça uma avaliação de cada caso. Então, através do nosso WhatsApp, que ele está fixo nessa live, você pode entrar em contato com a gente, fazer uma avaliação do seu caso, né? Mostrar uma inspiração. A gente consegue estar passando tanto quanto o valor, quanto as informações gerais da prótese. Que algumas a gente vai estar aqui tirando nessa live, mas o que faltar, qualquer orientação que vocês precisarem, nós vamos estar tirando através do WhatsApp, nesse número que está fixo, tá bom? Assim a gente consegue fazer uma avaliação do seu caso, tirar suas dúvidas em específico. Vamos lá. Davi Albuquerque, seja bem-vindo, bom dia. Qual o valor médio de uma prótese? Assim como eu falei agora há pouco, Davi, pode variar de R$ 1.500 a R$ 2.400, depende de cada caso, tá? Depende do tamanho da calvície, depende do modelo que você está buscando usar. Mas entre em contato que a gente consegue estar fazendo uma avaliação específica para você e já te passando o seu orçamento, tá bom? Para quem não sabe, o nosso atendimento funciona da seguinte forma. As avaliações a gente faz através de fotos no nosso WhatsApp. A gente tem uma equipe de quatro pessoas para estar respondendo e tirando essas dúvidas. Então, é uma equipe bem grande aí para receber as mensagens, fazer cada avaliação de cada caso e assim passar cada orçamento e as informações referentes ao processo, tá bom? Tiago, bem-vindo, Tiago. Seja bem-vindo à nossa live. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Tiago já trabalha com prótese capilar, hein, pessoal? Henrico, seja bem-vindo. Nil Pacífico, qual o tempo de manutenção? Vamos lá, Nil. O tempo de manutenção, ele varia de acordo com a rotina e o corpo de cada pessoa. O que a gente quer dizer com isso? A pessoa que trabalha num escritório, sentado em frente ao ar-condicionado, o nível de suor no corpo e no couro cabeludo vai ser um nível mais baixo do que uma pessoa que, de repente, trabalha com vendas na rua ou pratica exercício todos os dias ou trabalha, de repente, em um local muito quente. Então, esse tempo da manutenção vai variar de acordo com a rotina de cada pessoa. Existem pessoas também que já têm o excesso de oleosidade por si e algumas pessoas que têm menos esse excesso. Então, conforme o uso, a gente vai descobrir qual vai ser o tempo ideal de cada pessoa, tá? Mas, em média, a maioria dos meus clientes fazem com 15 dias e esse tempo pode variar até 20. Algumas pessoas conseguem ficar com a prótese bem colada 20 dias ali certinho, tá? Existem casos que, conforme o excesso de oleosidade e a prática de exercícios, esse prazo pode ser um pouco menor, de 7 a 12, tá? Aí a gente vai descobrir, conforme o uso, qual o tempo ideal de cada pessoa, ok? Mas varia dentro desses tempos que eu falei aí pra você. Estrela Luciano, mostra a parte frontal de perto. Pessoal, assim que colar aqui, a gente vai mostrar pra vocês como ela fica coladinha na parte da frente, como que fica ela colada, essa linha frontal, né? Muitas pessoas têm essa dúvida de como fica a parte da frente da prótese, mas assim que a gente colar, a gente vai conseguir mostrar pra vocês. Esther Pandinha, você faz a prótese? Não, não somos nós que fazemos, a gente trabalha com estoque. Então, aqui no nosso salão, a gente tem todas as porcentagens de grisalho, todos os tons de cabelo, né? Dentre os mais escuros, até os mais loiros. Então, a gente trabalha com várias porcentagens, várias cores e vários modelos. A gente já tem o estoque de muitas peças. Por isso, a avaliação é feita através de fotos, pelo WhatsApp, mas se de repente você chegar aqui e a cor que a gente imaginou que fosse, não for a sua, na hora a gente vai puxar, né? Um leque de cores e opções pra você fazer a sua escolha juntamente com o profissional no dia do procedimento, tá bom? Vamos aqui, vamos acompanhando. Quanto tempo demora entre uma manutenção e outra? Carol, eu acabei de explicar sobre a manutenção, mas agora eu vou pedir pro Fabrício explicar como que é no caso dele. Ele é uma pessoa que pratica bastante exercício, joga futebol. Então, como eu falei, uma média da maioria das pessoas, eu vou falar no caso dele, que é um caso mais específico de uma prática maior de exercícios, tá bom? Então, no caso, a gente passa aí na teoria que a manutenção é de 15 a 20 dias, mas esse caso é pra quem não faz muita atividade física, não transpira, no trabalho também trabalha no ar-condicionado, tá? No meu caso, é um caso um pouco diferente, porque eu vou na academia umas três, quatro vezes na semana e jogo bola duas vezes na semana, então eu transpiro muito, tá? Pra que mantém sempre bem limpinha, higienizada e não dá coceira também, eu faço a manutenção uma vez na semana, tá? Pode estender até no máximo uns 10 dias, a 12, no máximo, tá? Eu procuro fazer uma vez na semana devido aos exercícios que eu faço, entendeu? Então eu transpiro bastante. Então é por isso que eu faço essa manutenção semanal. Davi Alburquerque está perguntando, quanto tempo dura? Como funcionam as manutenções? Davi, a durabilidade da prótese, ela em média é de 8 a 12 meses. Esse tempo varia de 8 a 12 meses, dependendo dos cuidados, né? Claro, da qualidade da prótese, do método de fixação que é usado pra implantar os fios na peça, porque pra quem não sabe, a pressa, ela é um silicone em série dos fios. Eu vou pedir pra pegar uma peça e vou mostrar pra vocês como que é feita, né? A prótese. Ela é um silicone de 0,08 milímetros, então ela é bem fininha, por isso que entrega essa naturalidade que vocês veem através dos vídeos. Então ela é bem fininha e ela é transparente, né? Esses fios, eles são inseridos na prótese, pode ser em vários tipos de método. O método que a gente usa é o método de nó, né? As nossas peças, eles são no método nó. Onde o fio, ele entra, dá um nozinho, estão vendo esses pontinhos pretos? O fio, ele entra ali, dá um nozinho e depois ele sai. Então é um método onde fica mais fixo. A média de durabilidade aí tem sido de 10 a 12 meses pros nossos clientes, tá bom? A gente vai mostrar aqui pra vocês também a transparência. Então imita muito o couro cabeludo da pessoa, olhando assim de cima. Então quem abrir, quem fazer uma divisão, vai ver que parece bastante o couro cabeludo, né? Dá pra ver até onde os fios estão saindo aqui, ok? Então essa durabilidade vai depender do método de fixação de cada modelo de prótese e também dos cuidados. É muito importante ter os cuidados recomendados. Aqui a gente tem uma política de finalizar com o cliente, orientar como cuidar, orientar como lavar, né? Pra que dure essa média aí de 8 a 12 meses, podendo até estender. Se você seguir a risca todos os cuidados, com certeza pode ser que ela dure até um pouco mais do que esse tempo, ok? Deixa eu acompanhar aqui, deixa eu voltar, né? As perguntas. Vão enviando que a gente vai chegando nas perguntas, tá pessoal? Tem bastante dúvidas? Então a gente vai indo aos pouquinhos pra dar uma atenção a todo mundo e às vezes tem até perguntas repetidas que pode ser a sua, ok? Durabilidade, né? Manutenção, vamos lá. Vai ter promoção pra dezembro ou aniversariantes? 13 e 13 Santos. A gente sempre lança aqui sorteios, né? E até mesmo promoção, inclusive a gente tá pensando em um tipo de promoção pra modelos, em abrir uma seleção de modelos e dar desconto pra esses futuros modelos, tá bom? Então continue acompanhando as nossas redes sociais, interagindo, que provavelmente a gente vai lançar algo desse tipo. Mas sempre oferecemos sorteios pra dar, né? Uma prótese pra sortear. É bem bacana esse tipo de atividade com o nosso público. Vamos lá? Vocês que fazem a prótese. Pessoal, não somos nós que fazemos a prótese, tá? A gente já compra ela, são peças importadas. Nós compramos elas prontas e trabalhamos sempre mantendo o nosso estoque, tá? Com essa mesma qualidade que eu expliquei pra vocês sobre os nós, tudo certinho. Porém, o serviço... Calma aí. Eu não acompanhei a pergunta do Luan Dini. Essa pergunta anterior é essa. É uma continuação. Luan, tô tentando encontrar, tá? Vamos lá, vamos lá. Porém, o serviço é 1.800. Vamos ganhar 200 contos, sem lógica. Não entendi, Luan. Complementa a sua pergunta, por favor, que aí eu consigo responder ela com mais clareza, tá bom? Oi, pessoal. Achei muito interessante na parte das entradas. Ó, o Fabrício, ele tem uma maior, né? A calvície dele aqui, no caso, é das entradas. É o que incomoda muitas pessoas. Só que aqui, o cabelo dele já estava começando a ficar mais falhadinho. E também por uma questão de estilo, né? Pra poder mudar mais, porque o cabelo dele tinha um aspecto mais enrolado. E aí, a gente decidiu fazer a raspagem de tudo. E assim, consegui trabalhar com vários modelos. Mas, Paulo, você pode estar fazendo uma avaliação. A gente faz somente das entradas. Inclusive, a gente trabalha com kit pra enviar esses kits e o cliente fazer o procedimento em casa. Todas as orientações, todo o suporte feito certinho. Prótese com luzes, você faz também? Seja bem-vindo, Rogério. Olha, com luzes a gente fez uma vez, sim. Só que o cabelo da prótese, pra descolorir ele completamente, não é interessante, tá? Então, a gente trabalhou com a prótese aqui, no caso do Fabrício, a gente fez um platinado. A gente trabalhou com a prótese de 80% de grisário. A gente conseguiu entregar um resultado sensacional. Então, a gente fez aqui a descoloração da lateral do cabelo dele. E o cabelo da prótese, a gente pegou uma com 100% de grisário, que já é um cabelo totalmente platinado. Carolina Aparecida. Quanto custa uma prótese capilar? Não sei como chama. Carolina, é exatamente esse nome. É uma prótese capilar, né? A prótese capilar, ela, em média, vai variar de 1.500 a 2.400. Aí depende de cada caso. A gente precisa estar fazendo uma avaliação pra passar um orçamento certinho pra cada pessoa. Vamos abrir uma sessão de perguntas pro Fabrício. 2.400, uma prótese. Ninguém vai pagar serviço de 3.000. Esse Luan não consegue fazer um comentário positivo, né? Vamos passar pro próximo. Galera que tá vendo a live aí, a gente tá com a intenção de trazer informações pra vocês, tá? A gente acredita aqui que tem muita gente que tá interessada no produto. Então a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Agora a gente vai abrir uma sessão de perguntas pro nosso modelo. Aí às vezes se vocês quiserem perguntar alguma coisa relacionada ao uso de prótese capilar, aí vocês podem estar perguntando pro Fabrício agora, que daí o Fabrício mesmo vai estar tirando essa dúvida de vocês, beleza, pessoal? Então a gente vai deixar aberto aí agora, pra você que tá vendo essa live, pode fazer perguntas para o modelo, que daí ele vai falar como que é o dia a dia usando uma prótese capilar, beleza? A gente vai ficar no aguardo aí de vocês, porque de agora a gente vai deixar essa live um pouco mais interessante. Tem muita gente aí querendo usar a prótese, então bora! Estamos aí no aguardo. De Souza Barbearia, o melhor suporte do mundo, vocês são top! Muito obrigada, muito obrigada pelo carinho. Pra quem não sabe, o De Souza Barbearia, ele é nosso aluno. E pra quem não sabe também, os barbeiros que estão na live, né? Nós temos um grupo de suporte, aonde além do curso, a gente tira todas as dúvidas. Estamos praticamente 20 horas por dia lá, tirando as dúvidas, dando orientação, trazendo novos conteúdos para os nossos alunos. Então, quem tem interesse em investir na área, em estudar a prótese capilar, é muito interessante esse curso. As meninas também estão à disposição para tirar dúvidas sobre o curso, tá bom? Fabrício, o Dudu Simas perguntou, pode usar capacete para moto? Pode, Dudu, pode usar normal, tá? Com a prótese pode basicamente fazer tudo que você faz normal hoje na vida, com o seu cabelo ou sem o cabelo. Com a prótese pode fazer normalmente o que você está fazendo, tá? Logicamente, lembrando que é um acessório, é um produto de extrema qualidade, segurança e você pode usar normal, tá? A gente orienta, a gente passa todas as informações do que é bom fazer para fazer tal atuação, tá? Mas pode usar normal o capacete. Lembrando, só ter o cuidado na hora de tirar, para não enroscar, aquele fiozinho que protege o capacete, né? Na hora de você tirar, só ter uns cuidados básicos assim, mas pode usar normal, beleza? Luan Dines perguntou, vocês dão curso? Sim, Luan, a gente tem curso aqui online presencial, tá bom? É uma área muito promissora, onde não tem tantos profissionais para dar conta da demanda. Muitas pessoas sofrendo de calvície e a gente tem aqui clientes que vêm do Brasil todo, até fora do Brasil, porque não tem demanda de profissionais para atender a quantidade de clientes que precisam da prótese. Então, é interessante sim investir num curso de prótese capilar. É uma área muito promissora, onde ainda não foi totalmente, como se eu possa dizer assim, totalmente investida, né? Os barbeiros aí, eles procuram investir mais em curso, em aproveitamento de corte e no curso de prótese capilar mesmo ainda não. Não sabe se vai perder. Aí, o Gabriel tá de prova aqui. É verdade que as próteses com cortes mais curtos de cabelo duram menos? Fabrício, é verdade que as próteses com cortes mais curtos de cabelo duram menos? Com cabelo curto ou cabelo com um pouquinho maior durabilidade, é normal, de 8 a 12 meses. Porém, com o cabelo mais curto, você consegue ter um penteado mais prático, entendeu? Então, você penteia ela com mais facilidade. Mas a durabilidade é a mesma. Exatamente, Caio. O que que acontece? As próteses de cabelo curto, você vai conseguir arrumar o seu cabelo mais rápido. Então, elas não duram menos. Na verdade, vai ser mais prático pra você cuidar. A chance dela durar um pouco mais é até maior. Então, tudo vai do cuidado, de como você vai pentear. Se a pessoa não tem muita prática com o cabelo, é interessante ela usar algo mais discreto, mais prático mesmo. Assim, ela vai conseguir arrumar e cuidar com mais facilidade. Marcelo Costa, minha manutenção é com um mês. Nossa, Marcelo, que maravilha. Olha, a maioria dos nossos clientes fazem com 15 dias. Eu tenho algumas exceções que duram de 20 a 25 e algumas exceções também que tendem a fazer de 7 a 12 dias. Depois que fizer a avaliação, em quanto tempo fica pronta a prótese? O procedimento tem em torno de um horário máximo de 3 horas. Às vezes acontece de 2 horas, 2 horas e meia. Sempre dependendo da altura da lateral do cabelo. Lembrando que, caso a pessoa venha com o cabelo bem ralinho na lateral, a gente consegue uma conexão muito boa, mas a gente orienta a deixar o cabelo na lateral crescer um pouquinho mais, para ter um volume, para ficar uma conexão 100% natural, com resultado impecável, para sair daqui super feliz. O Alírio, nesse caso, as nossas peças, elas já são prontas. Então, você agendando o procedimento, na data que você precisar, você já vem, a sua peça já vai estar aqui. Na hora, a gente faz a escolha da melhor cor, o melhor tom, o melhor modelo, para se encaixar com você, tá bom? E aí, todo o procedimento vai demorar nessa média de 3 horas, para você sair daqui já com o cabelo pronto. Pode fazer química na prótese, alisamento ou descoloração? A indicação é que não faça, tá? Porque, se precisar fazer o alisamento, a gente já escolhe aqui uma opção de prótese lisa, tá? E química, coloração, você não vai atingir o resultado que você deseja. Cristiano respondeu. Qual o custo dessa manutenção com vocês? A manutenção, a gente cobra 140 reais, tá? Caso seja um cliente que faça bastante manutenção com a gente, a gente tem um pacote de 400 reais, aí você pode fazer 4 manutenções. Que, nesse caso, cada uma vai sair a 100 reais. E, para você que não quer pagar para fazer no salão, você tem a opção de fazer em casa. Você leva um kit, aqui a gente tem os kits disponíveis para manutenção em casa, acaba sendo mais econômico. E é um processo tranquilo de fazer, até porque a gente tem clientes do Brasil todo, eles não conseguiriam vir até aqui. Então, a manutenção você também pode manter em casa, tá bom? Pessoal, agora a gente vai lavar ali, né? Já fez o corte, a raspagem, tudo bonitinho. Agora a gente vai lavar e fazer a matização na lateral. Se for de outro estado, faz no mesmo dia, Jonas, né? Faz sim, faz no mesmo dia, tá? Como eu disse, faz primeiro uma avaliação, antes, através de fotos, a gente avalia bonitinho, passa todo o orçamento, as informações, antes de você vir aqui. E aí, você agenda um horário, dentro de três horas já fica tudo pronto, você sai daqui com o seu cabelo já no corte, do jeito que você gostaria de ter. Paulo Miranda, parabéns pelo lindo trabalho. Muito obrigada, Paulo. A prótese com trança, o período de manutenção é maior? A prótese com trança, o período da manutenção é a mesma, tá? A gente pede só pra não ficar lavando ela por cima, mexendo nela pra trança durar um pouco mais. É, pessoal, pra quem não sabe, a prótese de trança, ela é um penteado, tá? A gente manda essa prótese normal e é feito um penteado das tranças, fica impecável, fica muito lindo. E aí, o cliente, né, a gente aplica e ele vai. Só que assim, conforme lava, penteia, dorme, as tranças, elas vão se desmanchando. Aí, nesse caso, precisa retornar pra fazer, no caso, somente o penteado novamente, né, as tranças. Minha manutenção é de mês em mês. Vamos lá. Pode usar capacete, Rogério. Pode sim, normalmente, tá? Pode sim, mas normalmente, estando com a manutenção em dia, tudo certinho. Pessoal, esse produto roxo é pra tirar o amarelado, sabe, dos fios. Conforme a gente lava, né, por ser um cabelo descolorido, ele vai ficando amarelado. Então, a gente faz essa matização pra ele ficar mais branquinho. Qual a faixa de preço, Dante? De R$ 1.500 a R$ 2.400, dependendo do tamanho da calvície e modelo da prótese, tá bom? Essa hora da manutenção é uma hora muito boa. Paulo Miranda está perguntando, posso usar shampoo? Não pode usar shampoo, tá? A nossa orientação é que lave a prótese duas vezes por semana com o condicionador de marca profissional, que não tenha sal nem álcool, tá? O shampoo a gente utiliza quando vai fazer a manutenção pra ajudar na higienização da prótese, beleza? Nil perguntou, pode tomar banho todos os dias? Deve tomar banho todos os dias, tá? Só que a prótese você pode lavar duas vezes por semana. Se caso você molhe ela superficialmente, não tem problema. É diferente de você ficar mergulhando na água do chuveiro, tá? Somente duas vezes por semana com o condicionador. Quanto tempo que dura a vida útil da prótese? Pessoal, de 8 a 12 meses, tá? Média de durabilidade, podendo durar um pouquinho mais se você seguir todas as orientações de cuidado. Posso pintar a prótese com qualquer tinta? Teu black. Não é interessante pintar com qualquer tinta. A gente tem aqui as marcas específicas que a gente gosta, mas... Se você quiser mandar uma mensagem, a gente pode estar te orientando como que deve ser feita essa tonalização, tá bom? Roniel, aqui do P.O.I. É muito quente. Qual prótese ideal para usar? Micropelho ou tecido? Aqui a gente tem os dois modelos de prótese, tá? A de tecido, o pessoal opta para quem transpira bastante, tá? Mas 90% das próteses que saem aqui é de micropelho de silicone mesmo. Aí o que você vai fazer é fazer uma manutenção mais rápida, caso você transpirar bastante por ser bem quente aí onde você mora. Olá, me chamo Daniel. Vocês ficam aonde? Esse cabelo é humano? Fala, Daniel. Bom dia, Daniel. A gente está localizado aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo. Bem próximo da rodoviária e da Dutra. Então a gente está bem localizado aqui, próximo ao Shopping Center Vale na cidade, tá? A Catherine, ela está dando continuidade aqui na matização, porque o cabelo platinado, ele tende a amarelar um pouquinho, conforme vai saindo o produto roxo. Para quem já entende mais de colorimetria, sabe que a somatória do roxo com amarelo é o que chega naquela tonalidade platinada, que é essa tonalidade branca aqui que vocês vão ver na prótese, ó. Essa daqui será a prótese capilar que a gente vai estar fazendo a aplicação no Fabrício daqui a pouquinho. Então, para você também que é amante da arte da prótese capilar, que gosta de nos acompanhar, a gente vai estar mostrando daqui a pouquinho aí para vocês, dentro de uns três minutinhos, uma aplicação ao vivo, né? E aproveitando também para tirar mais dúvidas ainda de vocês, referente ao uso. O Fabrício, ele estava comentando aqui com a gente, como que foi a recepção dele com os amigos dele, quando ele colocou a prótese, né Fabrício? Como que foi, assim, chegar próximo dos seus amigos, do futebol, amigos que você fez aí ao longo da vida, como que foi a recepção deles ao te ver com essa prótese capilar? Primeiramente, o pessoal se espanta, ele fala, nossa, o que você fez no cabelo? Você alisou? Você fez implante? Nossa, que legal que ficou! O que você fez? Aí eu vou, explico, falo como que é a prótese capilar, mostro o que é prótese, aí a pessoa não acredita, é prótese mesmo? Aí eu tenho que pegar, levantar, partir na frente para mostrar que é uma prótese. Logicamente que algumas pessoas vão falar, nossa, mas para jogar bola e não sei o que, dá para jogar bola, para dormir, dá problema? Eu consigo fazer tudo normal, jogo bola, durmo tranquilo, e daí depois, no final, vai ter pessoa que dá uma brincadeirinha, principalmente os homens, principalmente no futebol, só que daí no final, que você está lá no terceiro tempo, a pessoa chega de canto e pergunta, quanto que é? Onde que você fez? Qual que é o procedimento a fazer? Uma perguntinha básica que o pessoal sempre faz é, o meu dá para fazer milagre? A gente consegue fazer milagre sim. Lembrando, igual eu falei, se tiver um cabelo na lateralzinha aqui, a gente consegue preencher com o cabelo de cima, com a prótese capilar. Lembrando aqui, gente, que o intuito da live é trazer informações para vocês, a gente está respondendo o máximo de perguntas que a gente está recebendo, a gente está agradecendo muito a vocês por estar recebendo tantas perguntas, e logo menos a gente já volta aí para responder as perguntas de vocês. como a gente vai tocar aqui o procedimento, aí o que eu vou pedir para vocês? Para vocês ficarem mais na observação agora, porque a gente vai fazer a aplicação da cola líquida, e eu vou aproveitar e vou trazer mais detalhes para vocês de como que é o passo a passo da manutenção, e a gente aproveita e tenta trazer mais informações. Se a gente parar para responder agora, pode ser que eu não consiga passar a mensagem para vocês como eu gostaria de estar passando, beleza? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Tá? Gente, eu vou evitar agora um pouquinho o uso do secador, porque o secador com esse microfone que a gente está usando, o secador ele vai fazer um barulho assim meio desagradável, né? Que vai nos atrapalhar aí com as explicações, tá bom? Para você que está chegando nessa live agora, eu gostaria muito de te agradecer por estar nos acompanhando, né? Por você estar dedicando um tempinho aí para nos ver. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. A gente está com o nosso modelo Fabrício, e a gente está fazendo uma live super bacana, tirando as dúvidas de vocês, falando um pouco mais sobre o dia a dia, e aproveitando também, mostrando o procedimento de perto. Eu acredito que muitos de vocês, às vezes, têm medo de estar usando uma prótose capilar, porque vocês não confiam na naturalidade que a prótose capilar pode proporcionar. Então, para isso, a gente está aqui mais uma vez para provar para vocês que é super possível vocês colocarem uma prótose capilar e vocês serem felizes. Porque a prótose capilar, ela é como se fosse um acessório. Um boné desse que vocês estão me vendo aqui usar. Só que a diferença é que ela traz para você a aparência de um cabelo. E, às vezes, essa aparência desse cabelo é mais bonita do que a própria calvície. É isso que a gente está aqui tentando mostrar para vocês. Então, vamos começar aqui com a nossa acepsia, limpeza profunda, antifúngica. Esse produto aqui é maravilhoso para inibir a oleosidade do couro cabeludo. Lembrando que nós homens, nós produzimos muita oleosidade. Isso é um dos fatores que causa a calvície porque os folículos, praticamente, eles vão morrendo pela força deles nascerem devido a essa sudorese, né? Que causa uma... É como se fosse uma doença, né? Muita gente não gosta de referir calvície à doença, não me entendam mal, mas é praticamente um excesso de suor que faz com que você fique calvo, tá? Então, esse produto aqui, ele dá uma refrescância. O Fabrício adora usar. A gente usa aqui, praticamente, em todos os nossos clientes. Poucas borrifadas dele. Você vai aplicar sobre a região de onde está preparando aqui para ser colada a nossa prótese capilar. Vou fazer a aplicaçãozinha da cola hoje para mostrar para vocês também alguns detalhes aí. contar também um pouquinho mais dos segredos que é aplicar essa cola. Lembrando que essa cola, ela é fabricada lá nos Estados Unidos pela marca Walker Tape. Essa cola, ela é muito boa para dar uma boa aderência aí no couro cabeludo. Porém, na hora de você fazer a aplicação dessa cola, você tem que tomar muito cuidado, beleza? Qual que é o primeiro cuidado? Eu preciso identificar a medida da testa do Fabrício. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer um pequeno risquinho com lápis branco de olho. Aqui, ó. Por que a gente usa o lápis branco e não uma caneta? O lápis branco, ele não vai manchar a micropelhe. Para iniciantes que não sabem diferenciar aonde é o lugar corretamente da aplicação da prótese, a gente recomenda fazer pequenos tracinhos com lápis branco de olho, faz a mediçãozinha de três dedos e a gente vai começar aqui com a aplicação da cola. Eu não posso aplicar a cola em uma região onde não vai estar a prótese, tá gente? Então, eu vou fazer como se fosse uma espécie de uma letra U. Eu vou aplicar a cola aqui, ó. Nessa região, para que não ocorra o risco da cola ficar na testa e eu colar cabelo da prótese em cima dessa cola, beleza? Então, vamos lá. A gente vai abrir a cola, a gente vai deixar o excesso da cola cair sobre o tubo. Quando praticamente já não tiver tanto excesso assim caindo, a gente vai vir aqui com o tubo e vai começar a aplicar a cola. Lembra da linha, da marcaçãozinha do lápis branco de olho? Eu posso levar a cola até ali, porém eu já tenho que começar a fazer esse U para não correr o risco de eu passar a cola onde não deve, tá gente? A aplicação da cola não é muito difícil, mas uma dica que eu dou para vocês é para vocês sempre deixar o tubo da cola dentro da região onde a cola vai ser passada, porque impede você, ó, de pegar esse rastro e esse rastro acabar indo para o cabelo. Essa cola, para quem já conhece, é uma cola que é abençoada, ou seja, vocês não podem elevar essa cola em regiões onde não pode sujar com essa cola. Se eu passar essa cola no cabelo dele aqui, vai dar um trabalho de tirá-la depois. Francisco, por que em alguns casos você usa cola, em outros casos não? Eu acredito que essa deva ser uma pergunta de muitos usuários, né? Será que só a cola é capaz de fixar a prótese? É necessário a gente aplicar com a cola ou somente com a fita? Então eu vou tirar essa dúvida para você aí já, beleza? Só terminando de aplicar a cola aqui, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Gente, todos os produtos que a gente utiliza aqui no salão, eles são feitos para couro cabeludo. Pode ocorrer, caso você tenha um couro cabeludo assim, muito sensível, de você ter uma alergia, mesmo que essa cola, ela seja feita para o seu couro cabeludo. Então, se ocorrer essa alergia, a gente com certeza vai estar tirando você do uso da cola. Eu gostaria que, basicamente, todos os meus clientes não fossem tão dependentes assim da cola. Porque somente com a fita adesiva é possível fazer com que a gente tenha uma boa aderência. O Fabrício mesmo, ele pode estar falando para vocês tudo o que ele faz, tanto na manutenção, apenas com a fita, e tudo o que ele faz também apenas com a cola e a fita junto. Fabrício, dá uma diferença assim na sua rotina, tudo o que você faz, como que é? Quando você cola com a fita ou com a cola, tem uma diferença assim na questão da fixação? A fixação, tanto com a fita e tanto com a fita e a cola, a fixação é a mesma, tá? Eu, particularmente, quase sempre das minhas manutenções, eu faço somente com a fita, tá? Mas tudo o que eu faço com a fita ou com a fita e com a cola, eu consigo fazer a mesma coisa. Vou para a academia, vou para a esteira, jogo bola, faço todas as atividades físicas e a manutenção é o mesmo prazo. ela soca a fita e a gente sente mais prático depois para você tirar a prótese, para você limpar a prótese, para você fazer a manutenção de novo. Então, gente, vocês não precisam se apegar nesse detalhe, somente da fita, somente da cola, porque varia de usuário para usuário. Nosso objetivo é o qual? É colar a prótese e dar a garantia para você de que essa prótese não vai sair voando na rua, que você vai poder entrar na água do mar e você vai poder ficar tranquila. Só que esses detalhes e essas dúvidas, elas são tiradas aqui no salão. A gente divide hoje o nosso atendimento em duas partes. A primeira parte é a parte da transformação, onde eu, Francisco, ou os meninos que trabalham aqui comigo, a gente está realizando o seu sonho de colocar o cabelo. Então, a gente tira dúvidas pertinentes a corte de cabelo, o corte que combina com você, a barba que combina com você. Após isso, a gente vai mandar você ou para o Fabrício ou para a Fabrine, que vai estar lá na recepção, onde eles vão tirar dúvidas sobre o dia a dia da prótese. Nessa etapa do atendimento, a gente vai fazer a leitura do contrato com você para que você esteja ciente dos cuidados, tudo o que a gente recomenda para que a sua prótese tenha uma boa durabilidade. Então, ali é o momento onde a gente vai dar dicas para você, a gente vai enviar vídeos de como faz a manutenção em casa. Então, muita gente que mora em lugares longe frequentam o nosso salão normalmente, porque eles vêm apenas para fazer a aplicação com a gente. Isso é muito bacana, porque boa parte desses clientes levam o kit de fazer manutenção em casa, os produtos que a gente indica para cuidados com a prótese capilar. Então, a gente atende o Brasil todo e estamos começando a atender o mundo todo também. A gente já conta com atendimento de 12 países e 23 estados. Ou seja, não há fronteiras hoje para você estar realizando esse sonho aqui com a gente. Procedimento à distância, aproveitando esse gancho aí, a gente atende também o Brasil todo. Como assim, Francisco? Hoje a gente consegue extrair as medidas da sua calvície sem você precisar vir aqui no salão. Então, o cliente ele só passa para a gente as medidas conforme a gente vai dar essa orientação no WhatsApp e a gente vai medir a sua calvície e vai mandar a prótese já com o corte feito aí na sua casa. Então, é possível, Francisco? É super possível. Esse procedimento já existe há mais de três anos e a gente tem feito e tem sido um sucesso. Eu acredito que vocês estão loucos para ver aí a transformação do Fabrício. Então, a gente vai... Eu vou no colo, eu preciso ir trabalhar. Vai! A gente vai colar, que eu tinha que trazer essas informações com mais detalhes. A gente precisa esperar secar, né? Exatamente. Como eu não estou usando o secador para não fazer barulho, eu estou aqui passando essas informações. Gente, essa live vai ficar salva. quem não puder assistir, depois vai ver lá no meu perfil. E eu estou passando aqui tudo o que vocês precisam saber. Porque às vezes vocês entram no WhatsApp com dúvidas que está nessa live. Então, assiste essa live inteira que você vai manjar de prótese capilar. Até barbeiro vai sentir vontade de trabalhar com prótese capilar depois dessa live aí. Porque vocês vão ver que é fácil. Não é muito difícil. Lembra do pontinho branco que eu fiz aqui? Então, agora a gente vai aqui, ó. centralizar a prótese, ó. A gente faz isso com muita calma, tá? Não precisa de pressa. Ó, está bem centralizadinha a prótese. E a gente vai fazer o quê? Ó, vai colando. Isso. Vamos pegar essa transformação do Fabrício vista de frente ali, ó. Erga assim um pouquinho, Fabrício. Só para o pessoal ver como que fica bonito o acabamento. a gente pediu para o nosso barbeiro, o Gabriel, fazer um degradê bem rapidinho só para não tomar tanto tempo assim de vocês, tá? Então, o Fabrício está aí já com a prótese do pastor Cláudio Duarte, né? Que a gente está falando aí para vocês. Então, a prótese já está colada. A partir de agora o Fabrício já tem cabelo. Se ele fosse, né, uma pessoa extremamente calva agora ele já deixaria de ser calvo. Por quê? Vocês conseguem ver que a gente consegue misturar bem perfeito, né? A naturalidade tanto do cabelo original com o cabelo dele aqui, ó. Que nasceu do cabelo dele. Então, assim, antigamente o Fabrício usava boné não se sentia tão bem assim com a prótese com as suas entradas quer dizer, né? A entradinha do Vedita que ele tinha aqui. hoje o Fabrício está abusando da aparência. Beleza, gente? Então, eu vou passar um produto aqui só para dar uma hidratadinha nos fios. E eu vou voltar agora para perguntas aí que eu acredito que vocês devam ter algumas perguntas. Eu vou estar passando a voz aqui para a Ana novamente. Deixa eu só pôr o microfone aqui. Quem quiser estar fazendo a pergunta agora é o momento, tá, gente? Deixa eu seguir aqui nas dúvidas. Ó, agora ele vai finalizar com um living, né? vai passar ali para fazer o penteado. Pessoal, e a vida é normal, tá? Como um cabelo mesmo. Cabelo 100% humano. Então, agora ele vai usar os produtos. Somente o shampoo que a gente pede para não usar em casa porque o shampoo homens, né? Que não estão acostumados eles lavam o cabelo assim, ó em movimento circular esfregando o couro cabeludo e no caso da prótese se você fizer isso a perda de fios vai acontecer de uma forma que é muito rápida. Então, é interessante lavar de uma forma mais delicada principalmente o cabelo da prótese. A lateral pode lavar normalmente com shampoo, tá? A lateral aqui normal. E conforme o Francisco ele estava ali aguardando um pouco passando informações a cola você não pode passar ela no couro cabeludo e já aplicar. Você aplica aguarda um tempo ela selar, né? Para ela não ficar molhada. Então, ela dá uma selada e ela vai fazer como se fosse uma película ali. Então, você toca assim e ela nem gruda no dedo mas ela fica com uma fixação muito boa durante o uso, tá? Então, é interessante vocês que têm interesse de usar a cola em casa deixar ela secar um pouquinho, tá? Fabrício, pode nadar em piscina sem problema? Ou precisa de algum cuidado? Pode nadar sem problemas. Recentemente a gente gravou até dois vídeos aí no Instagram eu mergulhando no mar da escuna coisa aí de dois, três metros de altura deu um mergulho e na piscina também a gente gravou um vídeo de eu dando um mergulho nadando embaixo da água tranquilamente tá? Então, vida normal pode continuar tranquilo. Quem é o Francisco e quem é o Fabrício? Eu sou o Francisco e ele é o Fabrício Pra quem não sabe eles são irmãos e na verdade o Francisco ele tem mais sete irmãos e todos começam com a letra F então por esse motivo acaba ficando às vezes um pouco confuso aí, né? Pessoal durabilidade da prótese média de oito a doze meses, ok? A água do Mardani fica a prótese? Galera assim como o nosso cabelo a mulherada que tem cabelo loiro vai saber o pessoal que tem cabelo mais fino é interessante tomar alguns cuidados quando vai à praia ao mar à piscina o cloro e a água salgada eles prejudicam um pouquinho sim o fio do cabelo por esse motivo é interessante usar um protetor térmico um produto pra selar os fios e manter eles mais hidratados não deixar que resseque o sol também então esse protetor térmico vai ajudar contra os raios solares pra não ficar um fio ressecado ok? mas pode ir normal ir à praia ir ao mar ir à piscina normalmente ok? a penteadinha do Cristiano Ronaldo estão fazendo curso online estamos sim curso online e presencial inclusive tem alguns cupons de desconto entra lá em contato que as meninas vão estar informando quais são os descontos tudo certinho tá? mas é interessante é uma área uma área muito promissora pra você estar investindo a cola derrete com o sol Elton ela derrete sim mas se você passar muito o seu tempo de manutenção como a gente estava conversando aqui a maioria dos meus clientes fazem com 15 dias então se o meu cliente sabe que a manutenção dele é com 15 dias e ele quer fazer com 20, 25 no dia da manutenção ele vai acabar vindo e a prótese vai estar com a cola derretida tá? então até mesmo por uma questão de higiene é interessante manter a manutenção no tempo certinho tá? ó finalizaram aqui o penteado olha que resultado sensacional gente quem que diz como a gente estava falando né? quando você foi com seus amigos o que eles acharam dá pra perceber que é uma prótese isso é uma dúvida é bastante pra quem pensa que muita gente tem pra quem pensa em pôr uma prótese então você não consegue perceber vocês podem ver aqui ó imita muito ao cabelo da pessoa a junção fica perfeita né? o couro cabeludo como a gente já tinha mostrado tudo fica imperceptível ao olho então se você for ao shopping se você for sair com seus amigos não dá pra perceber identificar que é uma prótese e pra quem tem a careca suada não descola cássia isso daí vai depender do tempo de manutenção né? então quem tem o excesso de oleosidade no couro cabeludo ou quem pratica muito exercício físico o tempo de manutenção pode ser um pouquinho menor então precisa estar com aquele tempo em dia então colou hoje se você é uma pessoa muito ativa só é demais a média de durabilidade da manutenção vai ser de 7 a 10 dias aí precisa retirar higienizar e trocar as fitas e cola de fixação ok? mas não desgrude enquanto você estiver com a manutenção em dia pessoal muito obrigada pra quem ficou até aqui quem tiver mais dúvidas dúvidas que não foram sanadas na live pode entrar em contato através desse whatsapp que ficou fixo aí na live nós vamos postar a live posteriormente aí pra vocês acompanharem tudo que foi conversado muito obrigada a todos ótima tarde bom trabalho pra quem vai trabalhar agora tá bom? e até a próxima até a prótese tchau tchau